É, e esse foi o dia que a Emily e o Leozinho terminaram o seu relacionamento. Eu não quero mais saber de você! Como assim? Até que eu tive uma brilhante ideia de tentar ajudar os dois. Eu não... Eu não quero mais saber dela. Tá com medo? Volta aqui! Eu vou tentar nesse vídeo algumas formas pra fazer eles voltarem o relacionamento deles de novo com muito amor. Robson, tive uma ideia. E se você, sei lá, escrevesse uma cartinha e mandasse pra Emily falando que foi o Leozinho? Aí você manda uma pro Leozinho falando que foi a Emily. Eu acho que daria muito bom. Essa ideia é infalível. Com certeza isso vai dar certo e eles vão voltar a ser aquele casal feliz de novo, gente. Então vamos tentar fazer isso. É, ficou meio confuso essa ideia que o Alec deu, mas eu entendi muito bem. Eu vou colocar aqui que o Leozinho ama a Emily, que a Emily ama o Leozinho e vou entregar pra eles. Vamos ver se vai dar certo essa ideia, gente. Então bora colocar o nosso plano em ação. Então bora lá que agora eu vou entregar pro Leozinho e espero que ele fique muito feliz, gente. Tomara que essa ideia que o Alec deu deu certo, porque o Alec não faz nada que presta. Leo, Leo, a Emily pediu pra te entregar isso aqui, ó. Esse papel aqui, ó. Isso aqui? Sim, eu não vou, né? Lê logo. Não vou ler. Lê logo. Ela falou que se você ler, ela vai te fazer, sei lá, um negócio de cem reais, um pix de cem reais. Cem reais, sim. Ai, se for dinheiro ou eu, eu vou. Tá bom, você vai. Leozinho, te amo? Sim, ela quer fazer as bases. Ela tem que fazer mais do que isso. Mais do que isso, Leo? Mais do que isso é pouco. Emily, aproveitando que você tá aqui, eu quero te entregar uma coisa que o Leo mandou te entregar. O que é isso? Ué, o Leo mandou te entregar, né? Ai, eu não quero. Lê logo. Vai, ele falou que você tem que ler, que é importante. Emily, te amo. O quê? Ele tem que fazer muito mais isso. Ele não me merece. É, eu achei que essa ideia não podia dar errado, mas deu. E se você desse um presente pra ele? Você sabe que eles amam chocolate, né? Nossa, muito bom, porque a Emily ama chocolate e o Leozinho também ama chocolate. Então a gente pode fazer isso e vai dar certo. Agora vai dar certo. Tá, mas agora eu preciso achar chocolate. Aonde que eu vou achar chocolate aqui, gente? Meu Deus do céu. Mas vamos lá, que eu vou conseguir. Leo, preciso te dar uma coisa que a Emily mandou te entregar. Um bombom. Um bombom que ela falou pra você que quer se redimir com você e quer ser, é... É, isso aí. Ela me deu um bombom? Sim. Um bombom? Um bombom. Ela não me conhece mesmo. Pra você perdoar ela. Agora que eu não vou perdoar ela mesmo. Por quê? Porque eu tenho um bombom. Agora eu tô indo lá procurar ela e eu espero que eu encontre ela logo, que eu entregue esse presente pra ela, pra ela ficar feliz, pra ela voltar com o Leozinho. E é isso, gente. Porque eu preciso deles dois juntos, né? Preciso deles dois juntos. Até porque a gente tem que ir pro parque hoje e eles não podem estar brigados. Emily, calma aí, calma aí. Tem uma outra coisa. Não, não. Tá brincando. Ele faz aquilo tudo e me dá um papel. Ele falou que isso aqui vai mudar tudo. Que esse bombom aqui, ó, vai fazer vocês voltar a fazer as pazes. Eu não gosto de bombom. É, gente. Pelo visto, nem o bombom deu certo. Então, eu vou ter que pedir ajuda do Alec de novo. Mas se bem que o Alec não tá me ajudando em nada, né? Que todas as ideias... Ele tá sendo bem ruim, né, gente? Mas vamos lá ver se ele tem uma ideia nova melhor. É, gente. Pelo visto, deu tudo errado. Até com a Emily. E agora eu não sei o que eu vou fazer, gente. Porque eu acho que não tem o que fazer mais, né? Será que eles vão terminar? Gente, eles não podem terminar. Olha isso, gente. A Emily deixou tudo bagunçado o quarto dela. Porque ela disse que não quer mais ficar aqui nesse quarto. Ela não quer mais ficar no mesmo lugar que o Leozinho. E ela simplesmente saiu. E ela foi embora. Olha isso, gente. Ela largou tudo aqui. Gente, não queria falar nada pra vocês, não. Mas eu tô começando a achar que o Léo e a Emily realmente vão terminar. Só que... Vamos ver com o Alec. Ele pode ajudar a gente de algum jeito, né, gente? Porque eu não quero que eles terminem. Eles são os meus melhores amigos. Eu já tô aqui há dois mil anos esperando o Alec sair desse banheiro. Pra eu pedir ele alguma ideia. E ele não sai, gente. Ele tá tomando banho. Deve estar fedendo a cachorro, né? Só pode. Porque não adianta. Não sai desse banheiro nunca. Alec, que demora pra sair desse banheiro? Meu Deus. Tá esperando sair do banho? Sim. Olha só. Não deu certa a ideia que você deu de dar o chocolate. E nem a ideia de dar o papel. Então agora você que vai ter que dar esse chocolate pra eles aceitarem esse chocolate. Porque comigo eles não quiseram aceitar. Eu não posso comer, não? Não. De jeito nem. Bom, gente. Eu tô procurando o Leozinho e a Emily por aqui, só que eu não tô achando eles. E tá me batendo uma fome. E esse bombom parece ser tão gostoso. Eu acho que se eu chegar lá pro Robson e falar o que eu dei pra eles e, na verdade, ter comido, ele não vai se importar, né? Hum, criança. Uau. Nossa, gente. O Alec tá demorando demais. Onde será que ele tá, hein? Será que ele fez tudo que eu pedi? Será que ele entregou o bombom pra Emily e o bombom pro Leozinho? Porque ele tá demorando demais. Mas, enfim, eu vou confiar nele. Alec, por que você demorou tanto? Onde que você tava? Eu tava te procurando. Eu tava levando o bombom pro Emily e pro Leozinho, né? Eu dei um pra cada. Ah, entendi. Por que sua mão tá toda suja de chocolate? Não tem nada suja aqui, não. Tá, mas me fala pra mim. Eles fizeram as fases? Porque tem que ter dado certo, né? Porque chocolate, né? Todo mundo gosta de chocolate, vai. Hum, é. Fizeram, fizeram. Eles tão super crazy. Super de bem. Super amorzinhos. Gente, eu achei o Alec meio estranho. Mas, eu vou deixar pra vocês me ajudar nisso. Vocês também acharam ele estranho? Tem alguma coisa acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo? Então, eu quero a ajuda de vocês. Deixem aqui nos comentários se eu acredito no Alec sim ou não. Porque tem alguma coisa errada. E aí E aí E aí